Fica então, ele vai pular aqui na minha mira Não sei como ele me deu capa grudada Caraca, que isso, eu morri, eu morri, eu perdi esse x1 aqui, como? E o que importa, se eu não sei, eu só sei que eu vou E aí, irmão, tô saindo agora, desculpa, desculpa Indeciso, mas hoje eu vou de naicão E o que esta agora é escolher Qual dos tênis vai me deixar mais chavão Se eu não sei, eu morri, eu morri, eu morri, eu morri...